Música Não tem cafeína, pode participar, irmão Hoje com a marrima arranca os seus três coração Então se liga, vem pra o... Eu usou o Allodream Salve! Aê, tamo chegando, hein, tamo chegando, hein, tanque Tamo chegando Prepara São Gonçalo, é o bom de tá em peso, porra Bate em volta, caralho, o TNT, se prepara aí que a gente tá chegando Tamo chegando, caralho Tá quase em peso Salve, salve Batalha da PR, cuzão, mocegão, é nóis Bate em volta na casa, tanque, aguarda nóis que nóis vai chegar a como, ó Bate em volta, 33TFI, é nóis, Monomito Filmes, caralho Salve, 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 Monomito na casa, rumo ao tanque, porra Salve, diretamente de Adema, Monomito no tanque, é isso mesmo Salve, banca da calçada Salve, Monomito Salve, Monomito Aê, Monomito aí, ó, com nóis, bate em volta, tacar os clãs, gueto louco Aê, é nóis que tá, Monomito Chegando na rima pesada, parceiro, sem causar atrito Salve, IKC, bate em volta, Monomito Tamo junto na sintonia, cê tá ligado, proceder É nóis que tá Quem não viu, vai ver Só salve, família, onde nóis tá, tá onde? Só simplesmente um salve de quem? Conde, Mena Gold Salve, salve, Monomito, satisfação total, é nóis Mosquito na cena, IKC, tamo junto, tei Rio de Janeiro, batalha do tanque, piamos de fato E tá nesse salve Cê tá ligado, mano, eu vou curtindo aqui no style Puta que falei o cabelo do MC5 Eu vou seguindo aqui no improviso, mano, nós não quer money Nós curte mesmo é um Ramones So what, we get drunk So what, we smoke weed We're just havin' fun We don't care who sees So what, we go out That's how it's supposed to be Cause you know I'm high as fuck and I forgot one Keep that in there Uh, uh, uh So what, I keep em rolled up Saggin' my pants, not carin' what I show Keep it real with my niggas Keep it playin' for these hoes And look clean, don't it Watched it the other day Watch how you lean on it Keep me some 501 jeans on And roll joints bigger than King Kong's fingers And smoke them hoes down To they stingers You a class clown And if I skip for the damn With your bitch smokin' grade So what, we get drunk So what, we smoke weed We're just havin' fun We don't care who sees So what, we go out That's how it's supposed to be Living young and wild and free Yeah, huh, you know what It's like a... Aê, São Gonçalo, espera que os caras tá chegando bruto, hein, mano Aê, mano, o Mito trouxe os melhão pro bagulho, mano Peraí, batalha do busão, moleque E aí, Mito, meu parceiro, agora que você se fudeu Compartilhei lá o seu Facebook pra ganhar um beat seu Meu parceiro, você é aqui, mano, na rima não é ligeiro Só que, pa, parceiro, agora nessa rima eu te tombo Sorteio, compartilha, se não compartilha eu vou ganhar como? Forra! Você é contraditório, então daqui desse busão, hoje eu já faço teu velório Oh, 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 oh Tank, tamo chegando Tank, tamo chegando Oh, 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 oh Selva, leva e entrega essa mensagem Camisa de força, não cala minha boca Na terra da crocodilagem Onde em preto e ladrão Convictição, muita enturrição Esse cara é zica, vai voar ainda, acompanha, DJ Kazlu Tamo chegando no Rio de Janeiro, certo no bagulho Tamo piando, pode chamar, é isso Preto morre, BNC delicia, morador não denuncia E o Guedes se silencia Fui condenado por não silenciar dores Mato calado, minhas canetas nem silenciadores Fui humilhado durante minha vida inteira Antes deles saberem do monstro que criaram Do que adianta ser mais vilas correndo na esteira Se na rua eu caminhei, eles não me alcançaram Tentaram até correram, mas só que não conseguiram É só porque eu permito que vocês respiram Dentro de minha palha, me escolheram os que desacreditaram Sinceramente eu escolhi seu escolhido Eu escolhi se é escolha, se vocês não perceberam Me receberam no Olimp, me coroaram Lendário pelo dom que no meu nascimento eles me conceberam Quem planta a colher, apenas colher a ira Se solidão, solidão, porque tu ainda respira Células desses corpos se transformaram em cédulas Vocês viraram porcos, eu cansei de cuspa e pérolas Previ seus passos dias antes da manhã Com rimas de amante contra seus jazz e pão Hip hop na terra do Peter Pan Cês acham que voam sozinho dentro do avião da TAM Largadão aqui na praça Sentadão aqui na praça no improvisado Todo largado, chapado de baseado Com o Lili do lado Vocês não tão entendendo o que tá falando aqui É o Johnny, não acredita em mim Lili, levanta a mão Rapaziada, isso é um cone Isso é um cone, você não sabe Não é o da BR, é o do J Sabe que o Johnny já chega E as novinhas já se incomodam Tranquilo que o beat Parou, já voltou, já virou Você ficou pensando o que? Esse negão parece comigo Eu não pareço você Graças a Deus É nós que tá Nós é pretinho, nós pega a mulher Vocês que não pega, então vão se ferrar Sem papo esquisito Admito é parecido Mas só que eu sou bem mais bonito E você é mais conhecido Então tá suado pra sofrir vários MCs Tudo reunido aqui em Rio de Janeiro Na moral, vou fazendo só frissário Porque agora já acabou o meu dinheiro Aí parceiro Acabou o dinheiro, mas só que Nós não causa morte Se eu tenho dinheiro e tu também tem Então nós tá forte Se tu não tiver e eu tiver Você vai começar a ter Porque dinheiro pros amigos Nós pode dividir, pode crer Então é um bagulho que é doido O Lili quer rimar Agora ela quer rimar Não entendi por que ela quer rimar Tá ligado nessa fita fazendo improvisado E eles acham que nós só faz inteira do baseado Mas aí, se liga Um faz a rima E aí o beatbox já encosta aqui do lado Pois assim o movimento do hip hop E nessa falo que uma mão vai lento Vai sempre lá pra outra Então cuidado não paga de loque E nem aponta o dedo falando que eu sou louca Vem que a gente não larga É GTA incorporado No clor retardado Você falou que é me matar Acho que alguém foi precipitado Tá no clor Não aguenta Freestyle você sabe Ganha nem com água benta Ah, cala sua boca Que aqui é o início Precipitado Vim pra se jutar do precipício Você me juta do lado Aqui você é um fusão Eu não estou lá Mas você sempre tá lendo o fundão Você não entendeu Meu mano aqui sem preconceito Você vai me jutar Do precipício Se fudeu que eu sou o coelho Se fudeu que eu sou o coelho Vem que eu sou o coelho Você joga no cristal E você sabe ele já derrota Tá ligado moleque Você é iludido Nós é rap sujeira Ele é hip olímpico Você tá ligado que Não gostei É rap olímpico Mano ser meu playboy Eu sou o limpo Eu sou limpo Mas um MC merda Igual você Na verdade Aqui eu limpo Você entendeu Eu fui atrás Eu não estou lá Pegando mano Agora no freestyle Tu é derrota Ah Você tá ligado Essa aqui que é a despreza Bendito vai pra feira Essa só serve pra vender Produto de limpeza Tá ligado Aqui pra falar Se é detentor Já vi que você não serve Pra rimar Você não entendeu Meu mano Eu sou coerente Eu tô vendendo Produto de limpeza Aproveita e limpa tua mente Que tá ligado Você entendeu Como é que no freestyle GBA Te vestiu Produto de limpeza Aqui é seu fim Pra tudo de limpeza Pra você é Venice Pum Você tá ligado Você tá ligado Eu não peço Eu não peço Eu te amo Porra Bagulho é doidão Conexão Manda um mito no bagulho Bagulho foi de verdade Até que Femin Brigadão São Paulo Vocês são foda Pra caralho Porra Eu vou piar aí Mano É isso Sem xenofobia Sem porra nenhuma Conexão Rap mal que tudo Rap é vencedor É nóis Tchau Tchau Tchau